Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa mano? Seguinte galera, eu vou dar uma volta aqui na S1000 do meu amigo Marquette Ele me prestou a moto aqui pra mim, vou dar um rolê com essa S1000 linda, cor tricolor aqui em São Paulo Mano, essa aqui é a S1000 ano 2017, tá com escapamento Akrapovic Vamos dar um rolê nela mano e testar, é a primeira vez que eu ando nessa moto Ele mostrou pra mim mais ou menos o jeito que funciona ela Porque é uma moto que tem bastante frescurinha, sabe? Então, é... complicadinho o negócio O câmbio dela é a kickshifter, é diferente da XJ Da XJ é a primeira pra baixo, todas pra cima Essa aqui é a primeira pra cima e todas pra baixo Então é diferente Vamos dar um giro Vamos testar o próximo, né mano? Beleza? Se você tá chegando aí agora, já se inscreve no canal Que você vai me ajudar muito Deixa o like no vídeo E seu comentário aqui abaixo Beleza galera? Vamos sair louco agora Ó Ó, já meti uma pra baixo aqui ó Não, já tá em neutra Aqui ó, coloquei primeiro Botei lá em cima Tá no modo esporte Tá no modo esporte O bagulho tem que ter modo de pilotagem, cuzão A moto aqui é o Estado Islâmico tio Já veio logo um busão no... Se liga Mano do céu O marquete fica louco O kick shifter você não precisa apertar a embreagem, tá ligado? O kick shifter é só você meter macho tio Ó Meu Deus, oh my God O negócio massa dessa moto, mano É que se ela tiver no pezinho Ela não deixa você meter o pau no acelerador Olha lá, coloquei no pezinho, ó Vou acelerar, ó Ó, ela não deixa, ó Acelera tudo a mão, ó Não vai, mano Vai lá, ó Agora, ó Vou tirar o pezinho Tá parada Tem que engatar Ó, engatou Engatou o bagulho e já, mano Já fica o capiroto, tá ligado? Belo Desengatado Não Não vai Se engata É, moleque Tem uma coisinha que eu fico Eu não sei nem onde que a gente tá indo, tio Eu sei que a gente tá dando um pião louco aqui agora Renato tá descansando, ó Renato, tá pior que a gente não tiver Força, Renato Errou Como que eu erro a machina numa moto dessa, mano? Muito foda o bagulho Muito foda mesmo Moleque O geral não fica Sai, o bagulho da neutra Se ela tiver em movimento Ela sobe Se ela tiver parada Esse bagulho da neutra dela Se a moto estiver andando Ela sobe o giro Agora parada, não Não Só engatada Não, mas em neutra Se a moto estiver andando Ela sobe 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 Acabei de descobrir Ela não sobe, mano O bagulho é zica, mano O bagulho é louco, tio São Paulo o bagulho O freio do bagulho é uma louça, mano O bagulho é bom demais o freio O meu XJ tá um jeito que tá E o XJ aí? Barulhento, né? Parece que vai acabar o mundo, né? Tanto barulho O XJ aí é foda, filho Sampa Agora o bagulho aqui não tem Tanto movimento É aquele jeito, mano Vamos lá pra frente Que lá pra frente deve ter algum bagulho Muito sinaleiro, tá ligado? Isso que é o foda Tá parecendo Londrina nessa parte Sinaleiro pra todo lado É louco Capazeadinha ali trampando Ó, e neutra Viu? Ó, na velocidade Ela já não deixa Velocidade mais baixa Ó, que delícia Só tem que ficar esperto com os radar, né, tio? Controle Ai, cê tá bateu mal com o meu olho Tem algum controle aqui que ela não empina, mano Tipo, se ela não tá subindo, tá ligado? Ó, primeiro, ó Não deixa, tio Ela desce, mano Ela vai empinar Que louco Pesado o bagulho Vamos roubar a cena também, tá? Geral, fiquei em choque vendo o bagulho A casa dela aí, a BN Tá meio nervoso, mano 75 mil uma moto dessa, rapaziada Baratinho É, baratinho demais Tá louco? Ué Ela já tá com algum bagulho aqui ligado Que não empina Não, mas ela não empina aqui, meu papo Que na hora que ela vai levantar Na hora que ela vai levantar Ela solta, tipo assim Bem de leve, sabe? Ela solta A potência do motor Pra não continuar levantando Então, na hora que ela começa a levantar Ela, tipo, dá aquela cortadinha assim Na força que tá dando, sabe? Daí, mas continua É louco, cuzão Ué, dois sinaleiros? Que pila, louco Será que eu tô bonito nessa moto, mano? Tô mal Ah, mas é difícil não ficar bonito, né, mano? No S1000 dessa aqui, né, mano? Não é feio, mano De S1000 não fica bonito Fica lindo Acho que o Marquette tá levando ele, esse puto Ah, ah 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 É louco, tio Olha aqui, mano Do Marzinho Cheio das Das K-Edge Ah 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 Muito foda, mano Que motocas rica, tio Ai Ah Ali aqui, mano Escadinha Deixa É pra cá? Então vamos Ibirapuera 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 E os pipucos que vai dando no escape? Vocês não fazem ideia Vai redorzinho aí Redorzinho ali Pique louco Quer parar pra entrar e ver como é? Vamos Deixa eu bater o balãozinho aqui rapidinho Só pra encostar ali, rapaziada Não sei quanto tempo que já foi o vídeo aí Sei que é o seguinte Vamos encerrar por ali, tá ligado? Vou tentar trazer uma parte 2 aí pra vocês Ai, queime a perna, cacete E... Daquele jeito, né? Vocês ficam ligadão aí no canal Deixa like no vídeo Que... Logo menos tem mais vídeo aí Nossa, agora é pra manobrar o trem, tio Chegou uma coisa Isso Beleza, galera? Vou encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando E até a próxima, hein? É nóis Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau